A grande comissão envolve basicamente dois mandatos, a proclamação do evangelho a todas as pessoas, ou seja, evangelismo, e também restaurar as instituições humanas, ou seja, discipular nações. Eu pessoalmente sou apaixonado por essas duas coisas, mas eu quero falar um pouco com você sobre evangelismo. O grande segredo do evangelismo, obviamente, é cultivar uma vida cheia do Espírito Santo. Um batismo com o Espírito Santo e fogo. Eu tive algumas experiências assim que marcaram profundamente a minha vida. É impressionante quando você está com esse revestimento do Espírito Santo de dentro para fora, de fora para dentro, o que no grego a gente fala o pleiro e o plezo. Um enchimento de dentro para fora e um revestimento de fora para dentro é algo poderoso. Foi aquilo que os discípulos experimentaram em Pentecostes. A grande chave do evangelismo é isso, é o poder do Espírito Santo, o Dúmenes. Mas existem três pontos que eu quero ressaltar aqui. Unidade, estratégia e ousadia. São três aspectos fundamentais que em muitos anos de evangelismo, nos meus 20 anos de evangelismo de rua, eu desfrutei dessas revelações muito de perto. A primeira coisa que eu quero falar é sobre a unidade. Lá em João 17, versículo 3, Jesus fala assim, Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. É interessante essa oração de Jesus, como que Jesus conecta a unidade com a revelação que as pessoas vão ter do evangelho. É interessante, nós somos templo do Espírito Santo, mas o poder de Deus se manifesta mesmo na unidade. Eu me lembro quando nós chegamos em Curitiba para implantar nossa base missionária, nós éramos uma equipe pequena, tínhamos evangelismo nas ruas, nas praças, nas escolas praticamente todos os dias. E como a gente vivia em comunidade, sempre aconteciam muitos conflitos, de repente alguém estava chateado com alguém. E eu me lembro que às vezes a gente estava saindo por evangelismo e às vezes um com a cara torto, o coração azedo, as coisas não fluíam. E aí, quando eu percebi isso, eu me lembro que todas as vezes, antes da gente sair para o evangelismo, como eu liderava essa equipe, eu reunia o pessoal, a gente ia ter um momento de oração, ali a gente se quebrantava, pedia perdão uns para os outros. Eu lembro que a primeira vez que nós fizemos isso, que fizemos assim uma reunião de concerto para a gente sair para o evangelismo, rapaz, foi algo muito poderoso. Isso foi bem no iniciozinho, acho que nós éramos ali sete ou oito pessoas, chegávamos lá na Boca Maldita, em Curitiba, que é o lugar de maior movimentação de pessoas, tudo que a gente tinha era um violão. E eu lembro, a gente fechava os olhos, começava a adorar, 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 até que aquela adoração furava os céus e de repente alguém pulava no meio da roda, já tinha uma roda enorme de pessoas, uma palavra ali de cinco, dez minutos, fazia um apelo, quando vê vinte, trinta, quarenta, cinquenta pessoas estavam se decidindo por Jesus publicamente. Eu fiquei impactado de ver poder da unidade no evangelismo. Mas deixa eu colocar uma chave na sua mão sobre isso. Eu gosto muito ali de Mateus 16, de 15 a 19, quando Jesus, ele reúne os discípulos e ele pergunta, chega naquela pergunta, quem dizeis que eu sou? Então, os discípulos começam a dizer, primeiro ele pergunta, na verdade, o que as pessoas estavam dizendo sobre quem ele era? Então, eles respondem, alguns dizem que o senhor é Jeremias, João Batista, alguns dos profetas, e ele então, de uma maneira mais específica, ele pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? É quando Pedro dá aquela resposta, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e Jesus, então, empolgado com isso, ele fala, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem carne, nem sangue quem tu revelou isso, mas o meu pai que está nos céus, e Jesus, então, começa a aprofundar uma revelação, dizendo ali para Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e ele lança um conceito muito chave aqui do evangelismo, ele fala assim, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, então, é interessante, assim, porque Jesus está explicando que a igreja precisa ser edificada, existe um solo que a igreja precisa ser edificada, esse solo é o entendimento das pessoas, mas esse solo está impedido, existem portões do inferno, e honestamente, em evangelismo, muitas vezes, eu reconheço que eu fazia algumas orações com pouco efeito, aquelas orações corajosas e tal, tipo assim, nós quebramos os portões do inferno nessa cidade, não é? Mas eu comecei a entender, através desse texto, que as coisas não funcionam muito bem assim, não é? Porque quando Jesus fala sobre portões do inferno, se você for na sequência do texto, ele explica, ele fala assim, dar-te-ei as chaves, as chaves do reino dos céus, então, veja bem, portão combina com chave, e comecei a entender que os portões do inferno, que privam as pessoas da revelação do evangelho, esses portões do inferno, eles não são arrombados por orações, mas eles são destrancados, então, Jesus está dizendo com Pedro, dar-te-ei as chaves, e é interessante que depois ele explica que chave é essa, ele fala assim, tudo aquilo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo aquilo que desligardes na terra será desligado nos céus. Então, Jesus está explicando que essa chave que destranca os portões do inferno tem a ver com a nossa concordância, com a nossa unidade. Quando você pensa numa chave, obviamente, uma chave, ela precisa de ser perfeita, não é? Ela precisa de encaixar, ela tem ranhuras que são precisas, senão você não consegue abrir. Por isso que Jesus, nessa oração também, ele ora para que nós sejamos perfeitos em unidade. Deus não exige que nós sejamos perfeitos nas nossas habilidades, mas na nossa unidade sim, porque unidade é motivacional, é moral, nós precisamos de seguir a paz com todos. Então, quando nós começamos a exercer unidade, nós configuramos uma chave que começa a destrancar os portões do inferno, a revelação de Deus começa a vir sobre as pessoas, a mente das pessoas começa a ser desentenebrecida dos sofismas e as pessoas começam a ser salvas. Veja bem que essas chaves que destrancam os portões do inferno, você não tem que tomar isso de satanás, porque Jesus já tomou. Em Apocalipse, a Bíblia fala que ele já arrancou das mãos de satanás as chaves da morte e do inferno. Então, essa chave, você não tem que tomar do diabo, nós temos que recebê-la de Deus, pela nossa humildade, pelo nosso quebrantamento, pela nossa unidade. E quando realmente nós andamos em unidade, nós vamos ver algo poderoso acontecendo nos momentos de evangelismo. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você é sobre estratégia. Se tem algo que é poderoso no evangelismo, é estratégia. É falar numa linguagem cultural que o povo entenda. Comunicação é a arte de nos fazermos entendidos. E para isso, essa capacidade de pregar o evangelho na linguagem, na cultura de cada pessoa, de cada nação, é essencial. Eu acho interessante lá em 1 Coríntios 9, de 19 a 21, Paulo, ele fala assim, Então, ele explica, com o judeu, me fiz judeu, com o grego, me fiz grego, com aquele que não tem lei, não tendo lei, porém estando debaixo da lei de Cristo, fiz-me de tudo para com todos, para que pudesse salvar alguns. Olha só, essa sabedoria transcultural de Paulo. É muito interessante como ele era estratégico, mas me permita contar uma experiência bem antiga, mas que marcou profundamente o meu coração e que tem muito a ver com estratégia, o que eu chamo aqui, discernindo a espada de Golias. Então, essa foi uma das experiências, mais empolgantes de evangelismo que eu já tive. E isso aconteceu em João Pessoa, durante a Micaroa. A Micaroa, para quem não sabe, é um carnaval fora de época, não é? É interessante, eu sempre trabalhei com impactos de evangelismo, principalmente de 1981, quando eu me converti, até o ano de 2001, quando fizemos um impacto lá nas ilhas de São Tomé e Príncipe. Então, a gente fazia esses impactos por todas as partes. E desde 1983, pouco tempo depois da minha conversão, a gente já vinha trabalhando pioneiramente com evangelismo durante os carnavais lá em Belo Horizonte. Mas eu sentia que algo novo estava para acontecer em relação a essa possibilidade, passou lá do Mir em João Pessoa, Plácido. Então, comecei a orar. E algo do impacto na Micaroa, lá em João Pessoa. Eu lembro quando eu recebi o convite de alguns amigos, né? Pastor Ricardo, que eu olhava dentro de mim quando eu recebi esse convite para participar desse evangelismo ali na Micaroa. No início do mesmo ano, em janeiro, eu já tinha conhecido esse pessoal, porque nós, em janeiro de 1995, nós tínhamos feito ali um impacto de evangelismo, né? Foram duas semanas de evangelismo de rua lá em João Pessoa. E então, aquilo já tinha criado um saldo de muitas expectativas, né? Para a gente ganhar a cidade para Jesus. Poucos meses depois, então, estávamos aí diante dessa oportunidade tremenda que foi a Micaroa. Eu fiquei sabendo da resistência de muitas igrejas em relação ao tipo de evangelismo proposto, né? Porque acima de tudo, né? A estratégia que a gente ia usar, realmente, não é fácil entender um bloco de carnaval formado por crentes, principalmente naquela época, né? Mas crentes que querem evangelizar a cidade, isso soa para muitos com algo leviano, sei lá, até mesmo mundano. Eu, honestamente, não tenho nenhuma aptidão para carnaval, mas eu amo evangelismo, né? Amo ganhar pessoas para Jesus. Mas, às vezes, esse é o preço do pioneirismo, das grandes mudanças de paradigma que precisam de acontecer. Sabíamos do poder de pregar o evangelho em uma imagem cultural que as pessoas compreendem, com profundidade podem se identificar. Há muitos anos, Deus vem nos falando fortemente sobre a retenção da cultura. Muitos elementos e segmentos sociais, como política, artes, mídia, costumes, cultura nativa, instrumentos, ritmos musicais, danças populares, tornaram-se, simplesmente, assim, demonizados. Principalmente porque a igreja se retirou, agindo com legalismo e discriminação. Mas, aos poucos, esses terrenos perigosos têm sido recuperados e usados com ética, com inteligência espiritual para saquear o inferno e manifestar a multiforme sabedoria de Deus. Então, veja bem, nessa micaroa, essa turma ali de João Pessoa, uma turma fabulosa, nós tínhamos à nossa disposição nada menos que um trio elétrico de 75 mil watts de potência. Incrivelmente, já estávamos oficialmente inscritos com um dos blocos de carnaval dessa mega festa. Eu me lembro que eu comecei a perguntar a Deus qual era a palavra que ele tinha para aquele momento. E, pouco antes de voar para João Pessoa, o Espírito Santo marcou com letras de fogo o meu discernimento, ali em 1 Samuel 17, 51, quando a Bíblia fala assim, Correu, pois, Davi, pôs-se de pé sobre o Filisteu, tomando a espada dele, tirando-a da bainha, o matou, decepando-lhe com ela a cabeça. E quando os Filisteus viram que Golias estava degolado, então eles fugiram. Que coisa tremenda! Essa foi a palavra que Deus me deu. Davi cortou a cabeça de Golias com a espada de Golias. Veja bem, gente, esse é o espírito da estratégia. Diante do desafio gigantesco que nós enfrentávamos, Deus começou a falar comigo sobre a espada de Golias, sobre degolar o inimigo com a sua própria arma, com a sua própria festa, usar a festa do inimigo para degolar aquele inimigo. Estávamos diante de uma oportunidade singular. Através de uma ação eficiente, inteligente, estaríamos usando toda aquela parafernália do Carnaval para quebrar o espírito do Carnaval, através da pregação do Evangelho, levando centenas e até mesmo milhares de pessoas à salvação. Então agora eu desfrutava de um discernimento para suportar o calor daquela batalha, porque era intimidador. Você olha para a dimensão daquela festa, você se sente assim, minúsculo. Mas o entendimento profético sobre a espada de Golias veio como uma carga de intercessão tão forte ao meu espírito porque eu simplesmente não conseguia parar de remoer o conteúdo dessa oração. Eu ficava orando, orando dentro de mim. Senhor, coloca na nossa mão a espada de Golias. Era a oração do momento e o momento da oração. Aquela seria a hora de enfrentarmos o maior gigante da cidade e Deus prometera que com a própria arma do inimigo nós iríamos vencê-lo. Eu estava empolgado, ao mesmo tempo, curioso para ver o que Deus ia fazer. Eu lembro que quando cheguei a João Pessoa, os preparativos estavam em excelente andamento, exceto a polêmica que era de se esperar. Mas a gente já estava um pouco acostumado com isso. Depois de um tempo de treinamento do grupo, era um grupo de aproximadamente 300 pessoas que estaríamos nesse desfile da Micaroa. Então, fomos lá para o campo de batalha. Tínhamos um excelente grupo de líderes. Quem conhece o Tom de Jesus, que começou em Recife, esses evangelismos, através de blocos de carnaval. Inclusive, o nome do nosso bloco, Jesus Boa Bessa. Também o pastor Ricardo de João Pessoa, que eu já mencionei. Pastor Tim do Rio, Livson de Cabo Frio, Plácido, Flávio, muitos outros. Então, gente disponível para Deus, muito experimentada em evangelismo agressivo, que a gente chama evangelismo agressivo. Evangelismo de rua. E com uma capacidade logística tremenda, impressionante, só faltou aquela turma trazer helicóptero para a gente. Pouco antes do desfile começar, essa oração ainda não tinha saído do meu espírito. Eu orava fervorosamente. Senhor, usa-nos para cortar a cabeça de Golias com a sua própria espada. Eu lembro que, de repente, um repórter de uma rádio evangélica da cidade veio me entrevistar e ele questionou isso, a polêmica da nossa atuação ali. Como vocês são crentes? Estamos no meio aqui de uma festa mundana. Mas eu comecei simplesmente a compartilhar com ele sobre essa palavra que Deus tinha me dado, sobre a espada de Golias, a estratégia de evangelizarmos no Carnaval, usando a própria linguagem do Carnaval. Eu só vim saber depois que muitos, muitos irmãos, muita gente da igreja se ajuntaram o nosso bloco ali porque ouviram essa mensagem que eu falei ali na rádio. Mas eu me lembro nitidamente quando iniciou lá o desfile, aquele famoso trio elétrico do chiclete com banana, muito conhecido, quando eles saíram na nossa frente, então o pastor Tim conhecia o líder desse grupo e, de repente, ele gritou do nosso microfone para ele, dizendo a fulano, nem lembro o nome do cara, Deus te abençoe. E, de repente, o chiclete com banana parou. De alguma forma, aquilo atingiu a vida daquele rapaz. Ele ficava ali uns cinco minutos parado. Aí até que eles conseguiram se refazer, mas foi algo assim, inédito. Depois do chiclete com banana, então foi a nossa vez. Entramos lá no desfile, o bloco Jesus Bumabeça, todo mundo aguardava a gente, porque o que ia acontecer? O que esses crentes vão fazer? E tínhamos ali pela frente um percurso de quatro quilômetros, mais ou menos, que levaríamos em torno de quatro ou cinco horas para ser feito. Então, durante esse tempo, a gente ia, através de muito louvor, palavras relâmpagos, apelos, a gente ia falando com a multidão. Então, o nosso bloco ia atrás e à frente do trio, evangelizando, abençoando a multidão. Era incrível. Ali de cima do trio, a gente via muita gente em lágrimas, recebendo Jesus, outros jogando fora suas bebidas, se reconciliando com Deus, pessoas por todos os cantos, aplaudindo a pregação do Evangelho, muitos nas janelas dos prédios, fazendo oração de confissão, recebendo Jesus. Rapaz, havia-se um poder sobrenatural que nos levava a cativar as multidões. Caímos na graça do povo. Eu nunca vou esquecer, quando nós viramos na Avenida Atlântica, eu estava com o microfone na mão, diante de três quilômetros de pessoas se apertando por todos os cantos. Sei lá, mais de cem mil pessoas estavam naquela avenida, cada mensagem cortando profundamente o coração da multidão. Que coisa tremenda. Mas, olha, o ponto mais elevado para a gente resumir aqui a história. Havia um trecho do percurso que era denominado o Corredor da Folia. Onde estavam ali as arquibancadas especiais para os jurados, a mídia, as autoridades da cidade, do Estado. A avaliação dos blocos era decidida nesse corredor. Então, quando os blocos entravam pelo Corredor da Folia, eles davam tudo de si. Ali era o ápice da apresentação. E quando nós apontamos no corredor, interrompemos aquele ritmo, assim, de samba, um louvor mais celebrativo, e começamos uma adoração. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, começamos a adorar. Aquilo era estranho. Não combinava com o espírito da festa. Muito pelo contrário. Mas, de repente, uma presença assustadora de Deus veio sobre aquele lugar. Nós não estávamos nem aí para o carnaval. A gente queria compartilhar o Evangelho. A gente queria a presença de Deus. Eu lembro que eu preguei brevemente uma mensagem para todas aquelas autoridades que estavam ali, falando numa linguagem bem fácil sobre o Evangelho, sobre o amor de Deus com eles. Logo depois, o pastor Ricardo do Mir pediu que todo o bloco se ajoelhasse, que ele queria fazer uma oração. E aí nós nos ajoelhamos. O pastor Ricardo começou a orar pela cidade, pelos governantes, abençoando-os. Rapaz, a presença de Deus veio uma glória tão inexplicável de Deus naquele lugar que as pessoas, toda aquela multidão, apenas chorava e aplaudia. O Senhor foi absolutamente glorificado. A cabeça do Golias rolou naquele momento. Depois de quase cinco horas de desfile, o mais incrível é que ninguém estava cansado, a gente queria era mais. Eu lembro que no outro dia repetimos a mesma dose, mais de 180 mil pessoas foram frontalmente alcançadas com a pregação contundente do Evangelho. Olha só, naquele ano, o índice de violência, de acidentes, caiu vertiginosamente, ficou quase novo. Algo poderoso. Eu pude ver os efeitos daquela oração profética se cumprindo. O gigante da micaroa foi degolado por um davizinho, um davizinho, através da sua própria espada. O poder de uma estratégia dada por Deus. Então, primeira coisa, para prevalecermos no evangelismo, unidade. Segunda coisa, estratégia. Terceira coisa, ousadia. Ousadia é o território dos milagres. Os resultados são com Deus. Os sinais te seguirão e confirmarão a proclamação do Evangelho. Se tem algo chave no evangelismo, é ousadia, é coragem. Normalmente, nesses impactos de evangelismo, eu sempre dizia, vamos achar aqueles lugares mais difíceis, com maior concentração de pessoas, maior movimentação de pessoas, onde as pessoas estão reunidas em torno de bares, festas, botecos. E vamos lá, na porta do inferno. Ousadia. É impressionante. Quando nós agimos com ousadia, o Espírito vai confirmar aquilo que nós estamos fazendo. Deus te abençoe, que essa palavra possa fortalecer o seu coração e possa mover você ao cumprimento do mandato cultural de pregar o Evangelho, proclamar as boas novas do Evangelho a todas as pessoas da nossa geração. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado.